Marcão fez? Eu não acredito. Marcão fez churrasco sem eu aqui. Mas olha que... Eu vou ligar pro Marcão aqui agora. Duas vezes, duas vezes. Duas vezes. Não, cadê a sota? Eu quero prova. Fala aí, galera. Meu nome é Douglas Hernan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, mano? Hoje eu tô aqui no meu trabalho. Eu vou começar a trabalhar, graças a Deus, né, mano? Meu patrão me ligou hoje cedo e falou, Douglas, pode trabalhar, graças a Deus, né, mano? Então eu vou trabalhar aqui hoje. Já tô com o meu uniformezinho, graças a Deus, né, mano? Depois de 10 dias sem abastecer, hoje eu vou abastecer carro e vou filmar pra vocês, mano. Fortalece nós aí, mete o dedo no like, se inscreva no canal, você que tá chegando agora, que hoje é vida diferentista, mano. Eu sei que vocês gostam desse quadro, eu sei que vocês apoiam esse quadro, então eu vou continuar trazendo pra vocês, né, morô? Eu vou vacalei com o meu patrão, tô vendo muita gente me criticando, mano. Mas é o seguinte, uma troca de favores, mano. Porque o posto dele tá sendo conhecido no Paraná, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, mano. Graças a Deus o posto dele tá indo assim, ó, muito longe, junto com o nosso canal aqui, né, mano? Então isso tá me ajudando a se manter aqui, mano. Isso tá me ajudando a se manter e ele tá ficando muito feliz, por quê? Porque ele tem vários postos aqui na cidade e o maior sonho dele era divulgar esses postos, era fazer esse posto e ir pra todas as regiões, mano. E graças a Deus o meu canal tá conseguindo fazer isso. Então, mano, ele gosta, sabe? Ele gosta, no fundo ele gosta. Ele fica revoltado comigo, ele briga comigo, igual ele tem que brigar com todos os funcionários, porque eu não sou diferente de ninguém. Mas a gente tem um pequeno diferencial dos outros, né, mano? Que é um canal no YouTube e a gente consegue fazer uns trabalhos bem legais pra ele aqui. Igual muita gente vem tirar foto, a gente consegue entregar cesta básica pra outras pessoas, graças ao canal no YouTube também, então a gente faz bastante coisa legal aqui, tá ligado? Ó, já tô no posto aqui, mano. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, mano. Já fortalece nós, mano. Vai deixando o dedo no like aí, se inscreve. E hoje é vida de frentista do jeito que vocês gostam, né, mano? Vou colocar minha máscara ali e vamos dar ali, mano. Vamos mostrar serviço pro homem hoje. Vamos cumprimentar os frentistas aqui. E aí, como é que tá? Beleza, pura. Firme, forte ou não? Ótimo. Vamos voltar a trabalhar aí, né? O patrão tá bravo, mas vamos trabalhar. Fala, Zé. Como é que o senhor tá? Tudo bem? O senhor tá bom? Tá firme, tá firme e forte? Bomba 5, chefe. 5. Como é que tá, Zé? Tava com saudade de mim já? Tava com saudade. Vamos trabalhar aí. Vamos, firme e forte. O patrão liberou e me ligou cedo pra vir trabalhar. Hoje é dia, Zé. Então é isso aí, rapaziada. Já tô com a minha máscara aqui. Assim que o primeiro cliente chegar, eu já vou botar a máscara e vou atender com todo carinho do mundo, né, mano? Sempre faço esse trabalho com muito carinho. Olha, eu não sei na cidade de vocês, mano, mas aqui em Balneário tá tudo fechado, tá ligado? Ó, tem pouco carro na rua, mano. O prefeito aqui decidiu fechar. Eu não sei se é em todos os estados, se é só aqui em Santa Catarina, mas o prefeito decidiu fechar nos fins de semana, mano. Então não tem quase nada de carro pra rua, mano. Chega a ser triste ver uma situação dessa, né, rapaziada? A gente tá vivendo um momento no mundo aí bem triste, bem caótico, mas vai melhorar, mano. Fé em Deus que vai melhorar. Fé em Deus que vai tudo voltar ao normal. Mano, tá parecendo um deserto isso aqui, cara. Ô, Zé, tá parecendo um deserto a cidade, Zé? Nossa, tá igual no deserto, Zé. Tá igual no deserto, né? É pandemia. É pandemia, né, Zé? Fechou tudo de novo, cara? Mas vamos trabalhar com carinho, né, mano? Se não tiver cliente pra gente atender, a gente vai lavar as bombas, a gente vai limpar os tanques lá, sei lá, mano. Alguma coisa a gente tem que fazer pra agradar o patrão, tá ligado? Mete o dedo no like, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, mano. Vamos meter aí 10 mil likes nesse vídeo? 10 mil likes eu vou tá trazendo a parte 2 aí, demorou? Fala aí, chefe. Beleza, mano? Firme e forte? Quanto que vai de gasolina? Quanto? 150. 150 pila? Fechou, então. Ô, Zé, quer passar aqui teu cartãozinho? Passa lá, passa lá teu cartão. 150, tá? Aí, ó, que beleza. Aí, Zé. 150 de gasolina. Pode pôr aí que eu vou deixar aqui, ó. Tá aqui no cantinho, Zé. Vamos um ajudando o outro que vai dar certo, hein, mano? Vou ver se ele quer dar uma olhada na frente ali também. E, chefe, quer dar uma olhada aqui na frente, água e óleo? Tudo certo? Então, fechou. Você vai pagar lá dentro? Só chegar lá e dizer bomba 1. Fechou? Foi pagar lá dentro, tá, Zé? Falei pra ele bomba 1. Beleza, amigão? Já foi atendido? Claro que não. Não? Quanto que vai? 150. 150? Gasolina comum? Então, fechou. Vamos botar aqui 150. É só chegar lá e dizer bomba 12, tá? Aí, rapaziada. Vamos botar aqui 150 reais. Vamos dar ele, né, mano? Ó, não tem ninguém perto aqui. Então, vou passar meu cartãozinho, né? Que eu ia ajudar os caras a bater a meta desse. Mas é isso aí. Pega aqui. Bota de lado. E já era. Agora é só esperar dar uns 150. Se eu quer dar uma olhada lá na frente, água, óleo, tudo certo? Precisa calibrar os pneus? Então, beleza. Vamos trabalhar com vontade aí, Frentice. Hoje é com vontade, hein? Temos que mostrar serviço pro patrão. Temos que mostrar serviço, né, rapaziada? 150 reais aqui. O mais rápido possível. Aqui tá abastecendo. Vamos dar. Ele tá quase acabando, rapaziada. Ó, aqui travou. 150 reais. 30 litros, mano. 30 litros. Aí, ó. Vem aqui. Puxa de lado. E vida de frentista tá de volta, rapaziada. Aí, ó. Guardei a bomba. Puxa a mangueirinha. Guarda tudo certinho. E vamos fechar, né, mano? Ele não quis encher os pneus. Não quis olhar a frente. Deve tá tudo certo. Vamos esperar o próximo cliente aí. Vamos trabalhar, mano. Ô, patrão. Tô mostrando serviço, hein? Vai vender muito óleo aí hoje, Zé? Tá devagar pra vender hoje? Tá devagar, hoje. Ah, hoje tá devagar, né? Ei, meu Deus do céu. Tá devagar, rapaziada. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Tudo bem, moça? Boa tarde. Eu só vou calibrar 30. Tá. Eu calibro pra você? É 30 libras. 30? Então fechou. Vamos calibrar aqui pra você. Não vai, você chega. Aqui, ó. Não vai. Só 30 libras no pneu. Pegar a estrada? Vou. E ele fica a gente parado na garagem, tá? É, não dá pra avacalhar, né? Tem que deixar sempre bom aqui. Aí, rapaziada. 30 libras aqui no pneu. Temos que atender tudo. Vai pegar a estrada? Você quer olhar a águia? Olha ali também? Não, não, não. Não, ele tava 28. 2 libras baixas só. O meu estado aqui, Santa Catarina, é o lugar que tá mais caótico, mano. Aqui não tá nem alerta vermelha. Tá alerta preto. Mas a gente faz isso pra vocês, né? Enrolar a mangueirinha aqui agora. E já era, mano. Aí, ó. Fechou. Obrigado, moço. Tudo de bom? Igual eu tava falando pra vocês, rapaziada. Aqui, Santa Catarina, não tá nem alerta vermelha. Tá em alerta preto, mano. As pessoas não tão saindo mais pra rua. Tá piorando de novo. Fala aí, chefia. Tudo certo? Quanto que vai de gasolina? Completar. Completar? Ô, Zé. Vai completar ali, tá? Você quer dar uma olhada na frente aqui, tudo? Não, não. Tudo certo. Fechou. Tamo fazendo um vídeo pro YouTube ali. Comum aditivada? Comum. Comum, comum, Zé. Aí, ó. Movimento tá meio devagar. Vou ter que ir lá no outro posto ali. Já volta aí. Galera, vou ter que ir lá no outro posto, mano. Pô, meu Deus. Eu fiz um último vídeo aqui de churrasco pros frentistas, tá ligado? Eu fiz lá no posto de baixo, mano. Eu acabei esquecendo a churrasqueirinha lá, que é de um frentista aqui de cima. E ele já falou pra mim. Pô, tu viajou e deixou eu ser churrasqueiro uns 10 dias, velho? Ô, meu Deus. Que dó que deu dele. Então, tô indo lá no outro posto agora. Vou pegar a churrasqueirinha dele, né, mano? Não posso avacalhar com o patrão. Não posso avacalhar com o frentista aí, não. Vocês devem estar com saudade, né? Da turma lá de baixo também. Nós já filmamos lá um pouquinho, rapaziada. Vamos dali, mano. Vamos dali. Hoje é domingão. Tá chovendo. Tá um lockdown aqui na cidade. Tudo fechado. Pode ver, mano, ó. Tudo, tudo, tudo fechado, mano. E balneário não para. Balneário é 24 horas e tá tudo fechado por causa dessa pandemia. Chegando no posto aqui agora. Vamos ver quem tá lá, né, mano? Eu acho que o Ceará deve estar trabalhando hoje. Todo mundo gosta do Ceará, mano. Provavelmente ele tá trabalhando ali hoje. Vamos ver se nós arrancamos aquela risadona dele. Ver se o Ceará tá por aí hoje. Aí os caras tá aí, mano, sentado. Vida boa, hein? Vem pra casa dormir, meu. Que vida boa é essa, hein, Ceará? Ai, não vai lá. Ô, Ceará, eu sei mesmo que eu preciso conversar. O que? Cadê aquela churrasqueirinha lá com o Frentice? Tá mexendo o saco lá em cima. Tá lá dentro, não? Deve estar lá dentro. Não sei, homem. Por quê, minha churrasqueira? Ah, o Frentice falou que eu fui viajar. Já larguei ele sem churrasqueiro um mês inteiro aí. Tá lá dentro, cara. Vou lá procurar. Fica aí, ó. Meu Deus do céu. Vou pra lá procurar seu churrasqueirinho. O cara tá reclamando comigo ali, Ceará? O dentista reclamando comigo que eu deixei ele um mês sem churrasco lá no caso dele. Foi, não. Onde que tá? Ele tá ganhando ficha pra não comprar outra. Dormiu comigo, rapaz? Cara feio, é essa? Que forga, assim? Onde ele vai comprar outra, ele não tá ganhando ficha. O quê? Onde ele vai comprar outra, ele não tá ganhando ficha. Não, eu não sei. O sonho meu paga bem e o cara fica chorando por causa de churrasqueira. Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar lá aquela churrasqueira ali. Meu Deus, o cara tá bem... Você não sabe qual é a sua churrasqueira, homem. É, vamos comprar outra, ele não ganha ficha. Vamos ver se tá aqui no depósito, cara. Tem um monte de carrinho de mercado aqui, cara. Você botava aí, né? Tá na tua resposta, hein, Ceará? Se sumiu isso aqui, eu tô lascado, homem. Não, não, não. Ô, rapaz do céu. Sumiu o churrasqueira do homem. Carvão tem. E agora estamos lascados, hein, Ceará? Nada lá, hein, Ceará? Não viu aqui quando é... Ceará vem aqui... Rapaz do céu, lascou-se tudo. Ô, Ceará, eu deixei com o seu, homem, pra você fazer churrasco aquele dia. Você falou que ia guardar pra mim. Pô, Ceará, você levou pra casa o churrasqueiro do homem. Vamos lascar, rapaziada. Será que é essa sacola aqui? Ai, não é. Agora lascou-se, rapaz. O prentista já falou, cadê meu churrasqueiro? Deixou sem churrasco? Agora lascou-se. Tá aí? Sério mesmo? Não, cara. Eu ouvi o Paulo. Aqui, ó. Ô, rapaz do céu. Meu Deus, dá um parabéns à Fernanda que achou a churrasqueira. Ê, Fernanda. Era só isso, será? Não sei. Do quem sabe o que é. Essa daí? Vamos comprar outra. Achei, mano. Olha a cor que tá isso aqui. Preta, homem. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Salvou nossa vida. Tá preta a churrasqueira do homem. Cadê meu carro? Ué, a chama aqui a churrasqueira. Olha a cor que tá isso aqui. Tá preto, homem. Você não é churrasqueira, meu. O que que é isso aqui? É uma grelha. Ué, não é? Grelha não é churrasqueira? Não é de fazer churrasco? Não, não. Não. Deu certo. Vamos fazer um churrasco só de linguiça aqui de novo? Não, você perdeu o churrasco dessa vez, é bom aqui, meu. É mesmo? Vai. Olha aqui, ó. O Marcão fez. Eu não acredito. Marcão fez. Não acredito. Marcão fez churrasco sem eu aqui. Mas olha aqui. Eu vou ligar pro Marcão aqui agora. Dois vezes. Dois vezes. Dois vezes. Não, cadê a sota? Eu quero prova. Eu vou ligar pro Marcão aqui agora. Olha, nunca fez um churrasco pra mim aqui. Esperou eu sair pra comemorar o churrasco? Como vai achar, vai me encerrar. Eu quero ver o churrasco. Olha aí. Olha aí o bagulho. Nossa. Cadê a prova aí que é o Marcão que fez? Mas olha aqui o bagulho. Olha aí. Rapaz, olha aqui, galera. Um monte de carne aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou ligar pro Marcão aqui agora. Olha aí, olha aí, olha. Olha, é no posto aqui mesmo. Foi o Marcão que fez mesmo? Fez. Aniversário dele. Aniversário dele? Olha você e a carne linda, né, meu? Rapaz, eu não dei nem parabéns pro homem. Pode, esqueceu do patrão, não. Ah, misericórdia. Vou ligar pro homem aqui agora. Vou botar essa churrasqueira aqui, velho. Nossa, tá tudo preto, mano. Vai sujar tudo o meu carro. Vamos lá, vamos lá na matriz. Bora, senhora. Bora, senhora. Vamos andar, homem. Já vem, deixa eu aqui? Vou. Tá bom, vamos. Já vem, Paulo. Dois minutos. Não, não precisa avisar, não. O patrão tá de folga hoje. Eu já vim aí. Ó, que prejuízo, hein? Já vem. Já vem, já vem, já vem, homem. Vamos rapidinho lá no matriz passear. Ó, tem que não vai gravar o motor dirigindo, vai, fica melhor. Que louco. Vamos dando de rolê com o Ceará aqui, ó. Lá devolver a churrasqueira, que esse cara me encheu o saque, hein. É, é verdade. E, ó, lá no Paraná o cara me ligando, cadê minha churrasqueira? Eu falei pro Marcão pegar, o Marcão não veio pegar a churrasqueira do homem. Ó, calma, pastor. Por que tu faz isso? É pra ter pegado a churrasqueira do homem. Ô, Marcão tá... Não é que ele vai passar a casa pra mulher dele, ó. Marcão, tá difícil. O cara falou que não tinha nem fogão na casa dele e queria usar a churrasqueira. É verdade, ó. É, meu Deus do céu. Ô, Marcão, pelo amor de Deus. Deus, Marcão. Marcão fez churrasco sem eu, cara. Fez. Marcão fez o churrasco lá. Setenta quilos de carne. Setenta quilos, Marcão. Nós vamos conversar amanhã, segunda-feira mesmo. Ele falou que amanhã, segunda-feira, nós precisamos conversar. Mas nós precisamos mesmo, Marcão. Se o churrasco sem eu... Eu acho que eu sem o Douglas, Marcão. Tu é foda, né, cara? Churrasqueira! Ô, Chico. Fé na mãe. Churrasqueira! Vixe, me encheu o saco com a dessa churrasqueira, hein. Oi, não. Oi, não. Ó, o Ceará não lavou lá, ó. Como que limpa aí? Me explica ali, limpar, que eu já venho limpar aí. Ah, pode deixar que eu limpo. Eu limpo aí, homem. Pode deixar que eu limpo. Falta alguma coisa ou é só isso? Só carne. Só carne? Uhum. Tá, depois você me ensina ali, eu vou encerrar meu vídeo, você me ensina, eu venho limpar. Vou te ensinar lá no mês, você comprar um pedaço de carne, trazer pra nós. Então fechou, amanhã vamos fazer então? Deleza, meu Deus. Então fala o seguinte, o senhor dá um talento nela, que amanhã nós vamos fazer um churrasco ali na pista ali. Tá bom. Fechou? Fechou. Combinado? Aqui mesmo então. Leveu o cartão do alemão? Leveu o cartão do alemão, Zé. O alemão tava doidão aí. Não, tava doidão, vou lá entregar pra ele. Tava bravo? Oh, meu Deus do céu. Leveu o cartão do frentista aqui e deixei o carcinha trabalhar. Fui lá no bravo, é só pegar o Ceará. Valeu? Tem que levar o cartão do homem ali, o homem tava bravo. Deixa eu ir trabalhar. Tem café com pão aí? Tem café com pão, com bolo. Para agora. Café com pão. Café com pão. Vamos comer, Zé. Par de bacia, vamos comer café com pão. É, todo mundo vamos comer. Piquenique. Hora do piquenique. O Ceará, o Ceará na área aí. É, é. Hora do piquenique. Aguinha do poço aí, meu, rapaziada. Já deixei ela esfriando aqui pra mim. Esfriando não, esquentando, né, mano? Aguinha top, rapaziada. Pensa numa aguinha top. Aí, Zé. Aí, ó. Hora do piquenique, homem. Ei, esse dia eu vi no vídeo, você é o Ceará de Kombi. Você assistiu? Você achou engraçado? Eu achei. O Marcão chegou, o Marcão foi, é loucura que você, hein? O Marcão fica doido. Eu sei como é que o Marcão me aguenta aqui, Zé. Tem mais café no meu poço de pirâmide. Oi, foi. Vamos comer café? Lá não tem café. Oi, esses povo aqui. Eu não sei conversar com o Marcão. Esse povo aqui é tudo doido. Conversa com o papai. Chama o papai. Chama o Marcão, velho. Chama, chama, Zé, chama. Tchau, Zé. Valeu, Zé. Com Deus, tá? Valeu, tamo junto. O Ceará veio pra cá só pra filar um café. Pô, lá no Brava tá muito frio. Lazarinho do homem. Parece uma águia. Ligeiro pra caralho. Vem pra cá só pra trair um café. Passar pela praia. O Ceará que mora pela praia, hein, Ceará? Vem a... Vem a roda gigante. É, vamos ver a roda gigante. Nunca viu? Nunca viu caramba. Vem a praia, Ceará? Aí, ó. O Marcão violentou hoje, cara. Rapaz, o Ceará o Mar tá cruel hoje. Tá. Tamo gravando. É nóis? Você é inscrito no canal? Uhum. Tamo junto, mano. É nóis. Douglas Renan. Douglas Renan. Valeu, valeu. Valeu. E aí, o mar tá violento, ó lá. Tá violento aí. Já paramos, já passamos pelo fã ali, ó. Tamo junto. Tamo fã. Aí, ó. O Ceará o Mar tá cruel hoje. Tá crua, rapaziada. É, rapaz. Céu, vou aguentar. Ah, tenso, hein? Tá tenso. É muita chuva, né? Muita chuva. Roda gigante, rapaziada. Nervosa, velho. Nossa Senhora, é top. Isso aqui de noite ilumina tudo, né, Ceará? Lumeia. Olha aí, galera, a roda gigante. Aí, Ceará. Aí, Ceará. Eita, nossa. Bora, tem que botar a segunda aqui, senão não sobe o piranha desse carro aqui. Só sobe em segunda. Vem de primeira, solta. Vem de primeira. E o patrão tá morando aqui na ponta, aqui, ó, Ceará? Onde o patrão tá morando, né? É, o chão mora na beia da praia. Não quer saber de nada mais, não. É. Só na vida boa. Só na vida boa. Nós trabalhando. Ó, tá tirando foto. Todo mundo tirando foto. É. Esse cantinho aqui é da hora da praia, né, Ceará? Isso aí. Deu uma missão moracional. Vambora, rapaziada. Deixar o celular, né, Ceará? E voltar a trabalhar, né? É. Volta a trabalhar um pouco. Trabalhar um pouco. Quem ganha dinheiro na cama é puta, né? É. Volta com vocês, rapaziada. Vou deixar o Ceará no posto ali. Valeu, Ceará. Valeu, querida. Valeu, tamo junto, tá? Vou encerrar esse vídeo aqui agora. Valeu, chefe, ó. Tamo junto. Eu sei que vocês gostam muito de vida diferentíssima, mano. Então eu vou voltar com os dois pés. Vamos gravar a vida diferentíssima aqui no posto de baixo com o Ceará. Lá no posto de cima com o Zé, mano. Fortalece nós. Meta de like aí. 10 mil likes nesse vídeo pra eu tá voltando com esse conteúdo. Demorou? Muita gente tá me pedindo pra voltar com o conteúdo raiz. Conteúdo raiz é no posto, mano. Então fortalece nós que a gente vai voltar com os dois pés. Chama lá no Instagram que eu tô respondendo todo mundo. E hoje vai ter uma live lá, mano. Eu tô fazendo live direto, rapaziada. Então se você tem vontade de me perguntar alguma coisa. Se você tem uma dúvida, mano. Vai lá na minha live que eu tô fazendo live direto. E a gente troca uma ideia melhor por lá. Demorou? É nóis. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, rapaziada. Meta de like. 200 mil inscritos. Ah, já falei demais, mano. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. Tchau!